Salve galera! E aí, como é que vocês estão, né? Vocês estão bem? Então galera, eu tô bem, né? Bora lá pra o que interessa. Hoje, um pack de mod aqui pra montagem, tá? Lembrando, caso vocês queiram utilizar alguma coisa que você tenha, pode utilizar, tá? De boa, tá? Vai substituir o que já tem nesse daqui, mas da nada não, tá certo? Então bora lá, que eu vou mostrar aqui o que que tem. É 300 MB, tá galera? Mas tá compactadozinho, tá? 78 MB, tá? Mas é 300 MB aqui, ó. Deixa eu selecionar, vamos aqui, informações. 329 MB. Tá certo, bora lá. Tem o mod de câmera. Esse câmera com qualidade, galera, não muda nada, tá? Não muda a qualidade nenhuma do jogo. Continua a mesma qualidade. O que vai mudar a qualidade é se você joga no ultra ou no baixo, né? Mas bora lá. Câmera com qualidade, tem um pouquinho de zoom, tá? Cromo, tem dois mod de cromo aqui. Não lembro como é, tá? Esse aqui é mod, galera, que eu já fiz já, então é difícil eu lembrar, assim, as datas desse mod, que o feed é 31 do mês 1, né? Então, e eu não postei, né? Mas não tem nada não. Tem chromo edit, que é o sem chromo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Acho que é assim. Tem a câmera estilo GoPro, que é uma câmera que é mais olho de peixe, tá? É mais aberta, tá certo? Tem mega chromo. Tem um mod aqui que é um mega zoom, que é um zoom bem de longe mesmo, tá? O zoom não. O zoom bem aproximado, no caso, tá certo? Tem um pack de pneu, tá? Tem dois aí que eu fiz, tem outro aqui, tem outro pretinho e o mod sem chromo, tá? Só que eu acho que aqui tá faltando algum mod. Tá faltando um mod de câmera aqui, que eu vou colocar depois. É... e tem a senha, né, galera? Tem a senhazinha pra extrair esse pack, tá certo? Mas aqui é bem simples, vocês vão instalar esses mods, tá? Vocês podem vir aqui, Android, OBB. Lembrando, quem tem Android 12, eu não sei como é que funciona. No Android 11, eu seguro aqui, clico em abrir como arquivo, vou em assets, bin, data e adiciono aqui, ó. ADM, expect mods, escolho o mod que eu quero e adiciono. Por exemplo, pretinho. E já era. Tá instalado, beleza? Não tem muito segredo, tá? Mas esse aí é o pack, tá, galera? É um packzinho aqui. É bem simples, eu quero trazer alguma coisa aí... A mais, tá? Mas é só porque eu prometi pra vocês, né? E eu tô cumprindo. A senha pra extrair, galera, é essa daqui, ó. Deixa eu exibir aqui. Vou extrair só um arquivo pra mostrar o que é melhor. Vou copiar aqui e colar. A senha é pra extrair essa daqui, ó. Calma aí. Cola. Doidinho? Pega aqui, tá? Essa é a senha. Colocou e eu extrai. Tá certo? Não tem muito segredo, não. Tá certo? Eu vou escolher aqui porque tá faltando um mod de câmera. Aqui é o mod de câmera... Que ele pega um estilo de flogão, tá? Um estilo de que tá flogando. É bem massa. Isso vai chatinho pra regular dentro do jogo, mas... Se você ter paciência, assim, você consegue arrumar tudo certinho, tá? Tá bem top mesmo. Tá certo, galera? Mas isso aí, tá? Não tem nada que se diga... Uau! Que novidade, né? Mas... Tem algumas coisinhas aí que muita gente vai curtir, tá? Então, tamo junto. É nóis. Tá certo? Valeu, falou e até mais.